Música Só se tristeza Essa minha triste vida Eu confesso com que medo Quando vendo em toda parte Seu semblante de viver É difícil viver no mundo Amando sem ser amado Um coração que padece E vive triste a mais curar Um coração que não ama Mas se alerga e descansar Quando você passa por mim Com seu latar balancear Eu pego os olhos no chão Pra chorar, mas se vai ficar Que será que se eu me tese O prazer de conquistar Desde seu sonho tão lindo A pintura de olhar E depois do século Uma pica cor de rosa No seu cabelo amado Se eu puder a ser a barra Do seu risco do lendário Se eu puder a ser o sábio Do seu cabelo amado A pintura de olhar É voltar, beijar, se não for frio É melhor viver na treva Do que ver a luz do dia Do que ver o seu semblante De você e da camada Do que ver a luz do dia